Entre e fica à vontade, a casa é sua Olha as fotos no armário, os livros na estante, o café no fogão Eu molho as plantas no aquário, eu rezo pro peixe não ter solidão Dor e saudade, deixo na porta, cruzo o vão, de meias piso o chão Sinto um nó, como a mulher que aborta E vendo essa sala, a memória que invade é de um tempo em que o mundo cabia na mão E o pobre do peixe era tão inocente, pensava no gato como seu irmão E vendo essa sala, a memória que invade é de um tempo em que o mundo cabia na mão E o pobre do peixe era tão inocente, pensava no gato como seu irmão Entre e fica à vontade, a casa é sua Olha as fotos no armário, os livros na estante, o café no fogão Eu molho as plantas no aquário, eu meço no peixe minha solidão É, esse é o som da banda Mordomo de Belo Horizonte Meio Belo Horizonte, meio Valadares, vamos colocar assim Que está aqui apresentando um repertório novo para a gente, esse trabalho novo Fernando, no release que vocês apresentam o disco Você fala de influências, que vai da jazz, MPB tradicional, música clássica Até música de cabaré dos anos 40 Que fonte você bebeu aí? Olha, na verdade, isso veio desde o início O Mordomo é um fruto do que a gente escutou, sabe? De escuta, as influências são variadas Aí eu comecei ouvindo rock nacional, na adolescência, anos 80 Depois a coisa veio... O Berna também é um pouco parecido comigo Depois Beatles, Mutantes Aí foi começando aquele caldeirão, Tropicália Daquilo ali veio Chico, veio MPB E daí quando você vai muito para o MPB, Bossa Nova Aí você vê que tem o jazz lá atrás, que tem o com blues Então eu acho que a coisa está toda presente no trabalho Está misturado A gente focou muito na melodia, sabe? Eu acho que a melodia é um ponto de referência do disco Tanto na melodia vocal, quanto na melodia que os instrumentos produzem Os arranjos vocais vocês mesmos que fizeram? Fizemos O Renato Boechat, que a gente gravou as vozes no estúdio dele Casa do Francisco, ele ajudou bastante também na interpretação Ele deu uma direção bacana com a gente E os arranjos também a gente fez um pouco, alguma coisa em parceria Foi muito importante, muito legal Ou seja, os artistas bem contemporâneos, não é? Vocês se viram em todas as onze posições, não é isso? A grava aqui é por aí mesmo Eu queria mostrar aqui para vocês o site da banda É umordomo.com.br Nesse site, vocês podem... Tem música, tem vídeo... Deixa eu passar aqui um minutinho Aqui, olha Tem vários links, não é? As pessoas abrem o site e chegam lá no Flickr, por exemplo Que tem as fotos da banda E passam outra página aqui Vocês chegam no outro que faz o download Tudo no mesmo site Mordomo.com O download do disco inteiro, não é? Para escutar E tem também vídeos, agenda Hoje, na verdade, o site acaba que aglomera todas as informações sobre a banda Não precisa nem ter dentro do site as fotos Aquilo, você já dá o link Então, o que está necessário está ali Ou mordomo.com.br Maravilha Então, quero aproveitar também E mostrar o blog aqui do Arte Noir Que a gente fala toda semana É uma página que eu mesmo criei Que é o telmolins.artenoir.blogspot.com.br Que é onde a gente põe as fotos aqui do programa Eu sempre coloco um texto sobre todos os nossos convidados E está super legal Até agora, mais de 75 mil pessoas já visitaram o blog Deixando lá mensagens, recados Então, é um trabalho que me deixa Me dá um prazer muito grande Uma pequena resenha que eu faço de todos os nossos convidados E, por fim, vou mostrar mais uma página aqui É o site da tvhorizonte.com.br Barra arte no ar Que é onde são postados todos os vídeos O programa vai ao ar Aí tem algumas reprises durante a semana Que vocês podem acompanhar E logo em seguida, quem quiser guardar Rever o programa Ele fica aqui Desde o primeiro, lá atrás E tal Vocês podem colecionar, rever seus artistas preferidos E indicar para os seus amigos Bem, eu queria lembrar também Que a gente tem uma página no Facebook A gente fala muito pouco dela aqui Mas o Facebook é o programa Arte no Ar Está lá Ele é atualizado constantemente Inclusive, a gente lá faz alguns sorteios de discos dos artistas Que fazem parte aqui da nossa programação Bem, nós vamos falar agora De um show que vocês vão fazer daqui a uns dias Não é isso? Exatamente Vai estar acontecendo lá na Autêntica O Festival Musa Musa Musa, isso Que é uma produção dessas várias Dessas várias turmas que fazem parte da cena Que tem o pessoal da Quente Tem o pessoal da Bordô Produções A gente da Autêntica O pessoal da Rádio Elo Tem... Só tentar lembrar todos para não esquecer ninguém O Tubo de Ensaio Então, assim, uma série de pessoas que se reuniram para fazer um festival Vão ter várias bandas da cena tocando lá O Valsa Binária vai estar O Aldan Vai ter o Los Porongas Que é uma banda do Acre Eles são do Acre Que legal, né, gente? E o Mordomo vai estar lá também Dia 21 de novembro Então o Acre existe, né? Porque tem uma banda lá Então existe Porque outro dia uma menina falou assim O Acre existe que eu estive lá e visitei Rio Branco Não, e o Los Porongas é uma bela banda A gente teve a oportunidade no lançamento do terceiro disco do Vitrolas Eles tocaram junto com a gente também Há alguns anos atrás E agora a gente vai estar se reencontrando lá E, enfim, a partir das 16 horas, dia 21, vai ter muita banda, muito show Acho que são seis ou sete shows Começa a tarde Começa a tarde, vai ter na Porta da Autêntica Vai ter lá dentro no palco Então, assim, um festival que vale a pena o pessoal ir prestigiar Que vai ter muita coisa, muita novidade e música boa lá Maravilha Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui Muito sucesso no trabalho de vocês Que tem muita repercussão Eu já estou vendo que está tendo Ainda mais que vocês estão criando uma rede aí super bacana No Brasil inteiro Do Oiapoque ao Chuí, literalmente E muito sucesso na trilha de vocês Maravilha A gente que agradece mais uma vez o espaço A oportunidade de estar aqui Um prazer imenso O pessoal da TV Horizonte Sempre recebendo a gente super bem Um maior carinho E muito bom estar aqui E para vocês aí, continuem nos acompanhando Tem atrações ótimas E nós estamos preparando uns especiais super bacanas Para esse final de ano Até semana Versos são tão raros São tão caros São bonitos São assim Ai, aquela moça Como é tão bonita Ai, se eu soubesse Se ela aceitaria Ai, se eu soubesse o que ela pensa O que ela gosta O que eu faria Ai, aquela moça Ai, aquela moça Como é tão bonita Ai, se eu soubesse Se ela aceitaria Se ela não riria Da minha fantasia Das minhas intenções Das minhas intenções Run, forest Run, forest É, aquela moça É, aquela moça Das minhas intenções O, o, o O, o Tchau, tchau.